Eita, recebi uma multa e eu nem tinha percebido que tinha estacionado num local proibido. Mas peraí, aqui tem dizendo que eu cometi a inflação 3 meses atrás, mas eu ouvi dizer que se a pessoa recebe uma multa mais de 30 dias depois que cometeu a inflação, essa multa não tem mais efeito. Será que isso é verdade? Depois que você comete uma inflação de trânsito, o órgão de trânsito autuador tem até 30 dias para enviar para sua residência a notificação de autuação. Fique bem atento, a notificação de autuação não é a multa. A notificação de autuação é um aviso de que você cometeu uma inflação de trânsito. A multa, ela vem posteriormente. A notificação de autuação, ela vem sem código de barras, porque ela é somente um aviso. Já a multa, ela já vem com um código de barras para pagamento. Esse prazo de 30 dias é contado a partir da data de envio da correspondência da notificação de autuação pelos correios. Essa data de envio está escrita na notificação de autuação. Mas preste bem atenção, se o seu endereço estiver desatualizado junto ao DETRAN, junto ao Departamento Estadual de Trânsito, a notificação vai ser considerada como tendo sido entregue. Já faz mais de um ano que eu não recebo nenhuma notificação de penalidade, nenhuma multa pelos correios. Eu acho que os homens de trânsito esqueceram de mim. Se eu não recebi nada pelos correios, se eu não recebi nenhuma multa pelo correio, então eu estou livre. Não é verdade? Aí é que o senhor se engana. Se os correios não conseguem entregar as notificações na residência do cidadão, ele pode ser notificado por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado. Isso vale tanto para a notificação de penalidade e a multa, como para a notificação de suspensão da carteira de habilitação. Ambas essas notificações podem ser publicadas em edital, publicadas no Diário Oficial do Estado. Depois que as notificações são publicadas no Diário Oficial do Estado, aí não tem choro nem vela. Você será considerado notificado para todos os efeitos. Menino, chegou um aviso de que minha CNH foi suspensa, de que minha carteira de habilitação foi suspensa. Mas eu cometi essa infração na Copa de 2014 e vim receber esse aviso de que a carteira foi suspensa 4 anos depois. Essa multa ainda vale, hein? Pois é, pode-se passar até 5 anos entre o cometimento da infração de trânsito e o início do processo que vai julgar se a sua carteira nacional de habilitação vai ser ou não suspensa. E pode-se passar até 5 anos entre o início do processo de suspensão da carteira e a aplicação efetiva da penalidade de suspensão. Fica a dica do Analista de Trânsito. Mantenha o seu endereço sempre atualizado junto ao Departamento Estadual de Trânsito. Porque se seu endereço estiver desatualizado, você vai ser considerado notificado para todos os efeitos. Eu torço para que você tenha gostado desse vídeo. E aproveito para te convidar para deixar o teu like e para se inscrever nos nossos canais. O canal do Analista de Trânsito no YouTube e o nosso canal no Facebook. facebook.com.br O Analista de Trânsito É isso aí. Conto sempre com você, com suas perguntas, suas sugestões e suas denúncias. Um forte abraço e até a próxima.